olá gente linda eu sou maria paulino e hoje nós vamos com mais um vídeo com o tema junino ainda olha essa tiara aqui eu acho que vocês já viram eu usando essa tiara ela é com chapeuzinho e hoje vou fazer um assim parecido com esta com chapeuzinho também fazer pra minha filha aqui tem uma tiara dela é com essa fitinha aqui ó decorado com essa trancinha aqui só que eu vou tirar pra tá um pouco suja e vou botar essa essa decoração junina aqui e depois quando passar o tema a gente vai tirar novamente vou ter essa fita aqui essa que isso aqui não é suja a cor dela e dessa fita que assim aí quando passar o período de junina eu vou tirar vou encapar novamente outro modelo de outro modelo então gente você lembra que estava fazendo os fuxicos então aqui tem um cara olha gente tem um vídeo no canal é mostrando como foi que eu fiz isso aqui ó como é que eu faço então alguém quiser ver procura aí ó que tem esse vídeo e olha esse fuxico que eu tava fazendo aquele dia nós vamos utilizá-lo esse fuxico a tiara o chapeuzinho que eu já coloquei um pedacinho de pano aqui para ficar melhor de colar aqui na tiara vou utilizar essa cola pode ser cola quente também botões e ver o que é que eu vou colocar aqui mas tá vamos lá já quero mandar um beijo para osana oliveira antes o canal dela gente era osana silva mas aconteceu um problema lá com o aparelho né o computador e ela tá é com novo canal vamos lá né é dá uma força para nossa amiga osana oliveira antes era osana silva beijo osana e beijo pra vocês também vamos lá então o que é que eu vou fazer vou pegar aqui ó a tiara e vou vou pegar desta maneira assim ó fecho aqui ó então a um termina aqui vou começar a decorar aqui daqui pra cá segura assim faça assim essa cola aqui vai ajudar hoje tá um pouquinho de cola aqui pode ser a cola quente vou utilizar essa chapeuzinho que eu já coloquei um pedacinho de pano para melhor segurar aqui vou esperar assim um pouquinho porque vocês sabem né que a cola quente ela é mais rápida essa aqui tem que demorar um pouquinho para segurar está mais aqui cola quente você botou já colou essa daqui demora um pouco aí eu tirei um pedacinho de pano assim para colocar aqui ó fechando aqui ó e aqui ó é somente é semначinho por meio que a gente mostrando um passo a passo demora um pouquinho aí coloquei isso aqui para segurar aqui ela vai colar Gente, é porque essa cola, ela demora. Esperar mais um pouquinho, com paciência, que é na cola. Tá? Prenda assim. Gente, eu quero já agradecer a vocês, né, por sempre estar aqui comigo, no nosso canal, nos ajudando, sempre que vocês comentam meus vídeos, quando eu vou responder o comentário, já tô voltando no canal de vocês também, e assim a gente vai seguindo. Ó, gente, tá colando ainda. Viu? É ficar assim de lado. Acho que eu vou subir mais um pouquinho só. Espera aí, deixa eu subir. Isso aqui é pra minha filha, que eu vou fazer. Tô subindo mais um pouquinho, gente. Pra ficar aqui. A posição é vocês aí, é quem sabe como vocês querem colocar o chapéu, onde vocês querem colocar o enfeite. Segurar assim, pra ver se segura, né, se cola. Agora, vamos distribuir os fuxicos. Colocar logo assim. Bota um pouquinho de cola. Depois, como é que a gente faz pra tirar, quando passar esse período de uníno, eu quero aproveitar o arco. Como é que eu faço? Se eu quiser guardar pro ano seguinte, o que é que eu faço? Eu coloco no saquinho plástico e guardo. Se eu não quiser, eu pego o ferro de passar, eu faço assim. Aí, passo em cima da cola, com muito cuidado. Ó, vou dar um botãozinho aqui, gente, só pro acabamento. Ó. Desculpa aí a cola na frente. Agora, eu vou ver qual é o que eu vou colocar. Vou colocar este, aqui, ó. Vou fazer com fuxico, esses tecidos assim, com essa estampa, né, porque... É, assim, bem junino. Tecidinho de algodão. De algodão? Não sei nem que tecido é esse, acho que é algodão. Não sei muito o nome de tecido, não. O que eu acho bonito... Olha aqui o botão. Eu vou lá... Compro... E esses detalhinhos aqui já é aproveitado já de outras peças. Gente, eu vou limpar aqui a sacola, aqui no meu dedo. Nos meus dedos. Olha, gente, como tá ficando. E assim, eu vou distribuindo... O arquinho. Vou botar esse aqui de novo aqui. Um. E mais uma. Mais um botão. Pra... Fazer o acabamento aqui. Se eu não quiser colocar o botão, eu também não coloco. Pode também ser uma meia pérola. Ou... Deixar assim mesmo. Olha. Tá ficando bonitinho. Bonitinho não, fica lindo. Pelo menos eu tô achando. Aqui, gente. O outro. Aqui. Mais um... Um acabamento. Mais um botão. Vamos lá. E esse botãozinho aqui, eu tô botando ele assim, né? Transparente. Mas você bota a cor que você quiser. Vou botar mais um aqui. Qual é a cor que eu vou colocar agora? Vou botar essa aqui. Que eu comecei e vou terminar com ele. Gente, eu espero que vocês estejam... Vendo. Aqui. Assim. Mais um botão. Gente, eu já tinha começado a gravar. Aí lá vem o avião. Aí eu parei. Vou começar de novo. Ó, gente linda. Espero que vocês gostem. Opa, botão. Segura aqui. Aí fica a sugestão. Aí você faz como você queira. É isso daqui. E... Tem um lacinho aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar esse lacinho aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de cola. O lacinho também do tecido. Aí fica a critério da pessoa, né? É a gosto da pessoa. O lacinho assim, ó. Desfiando mesmo. Ó, gente linda. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem um joinha pra nós. Quem não é inscrito, se inscreveu no nosso canal. Beijo. E até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, gente linda. Tchau. Tchau.